No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, eu vou mostrar agora para vocês uma relação, uma tabela onde mostram aí os valores dos salários de cada um dos jogadores do Grêmio eu fiz um vídeo curto lá no Instagram, aqui nos shorts também mas agora eu quero mostrar isso aqui e comentar com vocês aqui no YouTube, beleza? Antes de mais nada, já peço para vocês deixarem o like, comentar também qual salário vocês acharam mais fora da realidade e também me seguir lá no Instagram, arroba no tag foot, fechou? Beleza, então vamos lá, vou mostrar para vocês agora os salários dos jogadores do Grêmio que vocês vão ficar de cabelo em pé É, eu vou tentar esconder de alguma forma aqui para a gente, jogador por jogador aqui Ah, consegui, consegui Deixa eu ver aqui Belezinha, vamos lá, vamos jogador por jogador, tá? Primeiro deles, Gabriel Grando 110 mil reais Deixa eu até, ah, não está mostrando para vocês uma parte importante aqui Deixa eu colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês enxergarem Porque aqui mostra até quando que vai o contrato dele Aqui, agora sim, ó Beleza, gurizada, agora foi Agora foi tranquilo Gabriel Grando vai até dezembro de 2026 ganhando 110 mil reais Lembrando que o contrato dele foi renovado no final de 2023 Caique tem o contrato até o final de 2025 O salário dele é 160 mil reais O Marquezinho, o salário dele é o mais alto dos goleiros, que é 450 mil reais O contrato vai até o final de dezembro de 2025 O Fábio, lateral direito, ganha 320 mil reais Muitas pessoas acham um valor alto, né? Mas quando ele foi contratado, de fato, ele foi contratado como um jogador bom Um jogador que ia agregar muito Só que ainda não mostrou o seu potencial Depois temos o João Pedro, que ganha menos que o Fábio Só que o João Pedro veio com um histórico de lesão Veio sem saber também se ia se firmar Então ele veio aí com esse valor um pouco abaixo Mas com certeza vai ter uma valorização na sua renovação Lembrando que o contrato dele vai até o final de 2025, do ano que vem Depois temos aí Reinaldo, lateral esquerdo 400 mil reais É o salário dele E vai até o final de 2025 Também é um salário médio, né? Digamos assim, um salário ok Porque também era um jogador que se esperava mais dele E ainda é esperado, né? Cuiabano, eu acho que é um dos menores salários do time do Grêmio Cuiabano tem o seu contrato até o final de 2024 Não se sabe se vai ser renovado Se o Grêmio vai negociar Se o Grêmio vai utilizar ele esse ano Para ver o que vai acontecer Mas o salário dele é de 45 mil reais É muito baixo Depois temos aí o Mike, lateral esquerdo Onde aqui diz que não foi divulgado Mas eu tenho a informação de que o salário dele é de 200 mil reais E vai até final de dezembro de 2026 Jeromel, tem o seu contrato até o final de junho de 2024, agora Podendo ser renovado E é um contrato de produtividade Então esses 230 mil reais Podem se transformar em até 500 mil reais Então tem bonificações dentro desse contrato Kahneman, o zagueiro recebe 650 mil reais E o contrato vai até final de dezembro de 2025 Muitas pessoas vão achar pouco Alguns vão achar muito Mas comparado com alguns jogadores, cara É até pouco Rodrigo Eli 580 mil reais E vai até o final de 2025 Não fizeram nenhum contrato de experiência com ele, digamos assim Um aninho para ver uma temporada Para ver se vai dar certo Não O contrato dele vai até 2025 Até o final de 2025 Ganhando mais de meio milhão Ai, cara, é inacreditável Eu deixo para vocês comentarem aí sobre isso Bruno Uvini O salário de 140 mil reais É um salário até baixo E vai até final de dezembro de 2025 O Natan, zagueiro Ganha aí o salário de 60 mil reais E vai até o final de dezembro de 2025 Gustavo Martins ganha um pouco menos Do Natan E o contrato também vai até o final de 2025 Porém, o Gustavo Martins já deve estar acertando a sua renovação de contrato Para acertar a questão do salário que está muito baixa Então, ele pode ter essa valorização nesse seu salário E pode ter, então, um aumento ainda este ano Vila Sante 550 mil reais Vai até dezembro de 2027 E eu ainda acho pouco, hein Vila Sante, pelo que joga, acho muito pouco O Doge Vai até 2026, né Final de 26 O seu salário é de 390 mil reais Não mostrou muito ainda, né Mas também não teve tanto tempo de... Em campo Para mostrar PP 220 mil reais E vai até o final de 2025 Cara, é baixo, tá É baixo Para o PP, pelo que ele vem jogando É um salário baixo, sim Carbaixo Vai até o final de 26 E o seu salário é de 65 mil dólares Isso aí dá mais ou menos uns 320 mil reais Por aí, 330 Cristaldo 60 mil dólares Dá aí, então, uns 30 mil Uns 30 mil Uns 300 mil Mais ou menos 300 mil reais E os dois vão até final de dezembro de 26 Natan Pescador 350 mil reais, cara Ganha mais que o PP Só para vocês terem uma ideia Olha que absurdo Vai até o final de dezembro de 26 Jonathan Robert O salário dele é de 80 mil reais Tá certo? Não joga quase nunca, né Sempre lesionado É um salário baixo Se ele estivesse jogando Eu acho que seria até mais, tá Porque ele tem muita bola E dezembro de 24 Finaliza o contrato dele André Henrique Foi renovado o seu salário Seu salário Seu contrato, né Esse ano Seu salário foi para 120 mil reais E vai até dezembro de 26 Bessozi O salário não divulgado Mas gira em torno de 150 a 200 mil reais E vai até julho de 24 Lembrando que é por empréstimo Então ele pode não continuar no time do Grêmio Soteudo Também por empréstimo Seu salário é de 650 mil reais E vai até dezembro deste ano De 24 Diego Costa Atacante Que recebe 750 mil reais Vai até o final de dezembro de 24 Aí vocês pensam Pô, Diego Costa Ganha 750 mil reais É o maior salário do Grêmio, né Não mesmo Vamos ver o nosso grande craque Que era para ser pelo salário JP Galvão 1 milhão E 100 mil reais 1,1 milhão de reais Esse é o salário De JP Galvão O maior salário do time do Grêmio Impressionante Impressionante E o Galdino Recebe 140 mil reais E o contrato dele Vai até o final de 2026 E faltou aí nessa lista O Pavon, cara O Pavon Não tem aqui Nesta lista O valor que ele recebe, tá Mas pelas pesquisas Que eu fiz aqui Ele ganha em média Com seus vencimentos Tudo Bônus Direito de margem Tudo O salário dele Deve estar em torno De 1 milhão de reais Então deve ser um pouco Então deve ser um pouco menos Que o JP Galvão É para ser mais ou menos isso É para ser mais ou menos isso É para ser isso aí Mais ou menos isso Pode ser um pouco menos Mas com direitos de margem Bônus Coisas do tipo Pode chegar a 1 milhão de reais Digamos que o salário Na carteira Digamos assim Deve estar ali em torno de 700 mil 800 mil reais E aí com bônus Coisas pode chegar A 1 milhão Então esse aí é o salário do Pavon Pelo que eu apurei Beleza? E aí gurizada Qual tu achou mais absurdo? Qual o salário mais absurdo Do Grêmio? Comenta aí embaixo Quero saber a opinião de vocês Beleza? Para mim com certeza Disparado é o do JP Galvão Que ainda bem Que o Grêmio não deve ficar com ele E junho está liberando ele E o Grêmio vai atrás De outro centroavante Fechou? Gurizada Tamo junto Um grande abraço para vocês Lembrando que eu postei Uma paródia hoje Já vou deixar aqui Vai estar aparecendo aqui na tela Para vocês irem lá E clicar para assistir Valeu? Um abraço Até o próximo vídeo Falou e fui!